Todo mundo tentando identificar quem era o traidor, só que o traidor não tem cara de traidor, traidor não tem comportamento de traidor, traidor não fala como traidor, traidor não se veste como traidor, traidor você não sabe quem é, prova disso é que o menos indicado para ser o traidor de fato era Judas, o mais preparado é ao que diz respeito a formação, cultura, o mais habilitado, homem de confiança, cuidador da bolsa, tesoureiro, todo mundo imaginava Pedro, Tomé e entre outros, só que ninguém esperava que o traidor seria Judas, mas Jesus o sabia, prova disso é que quando Pedro fez uma linguagem de sinais para João, como que dizendo, pergunta a você, quem é o traidor, aí João reclina a cabeça no peito de Jesus e diz, mestre, qual de nós é o traidor? Jesus diz, aquele que eu der o bocado molhado, este é o traidor, Jesus de forma discreta, molha o bocado e dá na mão de Judas, prova é que muitos dos que estavam na mesa não perceberam o que havia acontecido, quando Judas pega o bocado molhado, está escrito, e Satanás, e Satanás, e Satanás entrou em Judas, Jesus olhou para Judas e disse, o que tu tem que fazer, faça agora, Renan, porque que Jesus nos pôs de uma vez, que Judas era o traidor? Primeiro, se Jesus expõe que Judas era o traidor na mesa, começaria uma confusão, e não é do feitio de Jesus expor, Jesus não tem prazer de expor ninguém, quem tem essa tendência de expor os outros, somos nós, que qualquer coisa vai para Facebook, qualquer coisa vai para grupo de WhatsApp, qualquer coisa vai para Instagram, tem gente que segue redes, páginas de fofoca, gospel, porque tem gente que adora uma exposição, Jesus não expõe, não expõe, por quê? porque traidor não se expõe, traidor se revela sozinho, não tente definir quem é o traidor, porque você corre risco de pecar, Renan, por quê? Porque não tem inteligência, não tem esperteza, não tem sagacidade, quando chegar o momento de ser traído, o traidor vai se revelar, e desculpe, o traidor é aquela pessoa que você menos espera, só que Jesus declarou, não falo de todos vós, eu sei quem escolhi, Marcos 3, 13, tendo subido ao monte, chamou para si, aqueles que ele quis, os 12, Jesus escolheu a dedo, inclusive o traidor, Jesus chama Judas, sabendo da sua tendência, a traição, Renan, e por que que Jesus chamou Judas? Mesmo sabendo que ele era o traidor, versículo 18, para cumprimento das escrituras, lá vai, o traidor faz parte do propósito, Pregador, você veio no 41º congresso da União de Mocidades, das Assembleias de Deus em Franca, para dizer que eu vou ser traído? Vim, ou você está achando que é melhor do que Jesus? José foi traído, Davi foi traído pelo próprio filho, Jesus foi traído, e você está achando que não vai ser traído? Não, eu não vim vender ilusão para você, eu vim dizer que uma hora, o traidor vai se revelar, só que tem um detalhe, José foi traído, e se não fosse traído, não seria governador, Davi foi traído, e se não fosse traído, o propósito de Deus não se cumpriria no seu reinado, Jesus foi traído, e por causa da traição, Jesus se tornou o maior revolucionário da história, E até porque, se Judas não traísse, ele não seria vendido por 30 moedas de prata, se ele não fosse vendido por 30 moedas de prata, ele não seria entregue no Getsemane, Se ele não fosse entregue no Getsemane, ele não seria levado a nais, e se ele não fosse levado a nais, ele não seria interrogado o restante da madrugada por Caifás, E se ele não fosse interrogado por Carifaz, ele não seria condenado E se ele não fosse condenado, pela manhã ele não seria apresentado a Ponços Pilatos E se ele não fosse apresentado a Pilatos, ele não seria encaminhado a Herodes E se ele não fosse encaminhado a Herodes, ele não retornaria a Pilatos E se ele não retornasse a Pilatos, ele não seria condenado a uma quarentena dolorosa de açoites E se ele não passasse pelas quarentenas de açoites, ele não seria levado a júri popular E se ele não fosse levado a júri popular, ele não seria trocado por um bandido. E se não trocassem por Barrabás, ele não seria condenado a morte e morte de cruz. Se ele não fosse condenado por morte e morte de cruz, Ponsus Pilatos não lavaria o sangue das mãos do inocente. E se ele não lavasse o sangue, Jesus não passaria pela via dolorosa. E se ele não passasse pela via dolorosa, ele não receberia uma coroa de espinhos africanos em sua cabeça. Se ele não passasse pela via dolorosa, ele não seria xingado, cuspido, apedrejado, esbofeteado, maltratado, ferido, judiado. E se ele não passasse por esse caminho de dor, não haveria um Simão Sirineu para ajudar ele a carregar a cruz. E se Simão Sirineu não ajudasse ele a carregar a cruz, ele não subiria para o Calvário. E se ele não subisse para o Calvário, ele não seria crucificado. E se ele não fosse crucificado, os cravos não perfurariam as suas mãos e os seus pés. E se os cravos não perfurassem, ele não verteria o seu precioso sangue. E se ele não vertesse o seu precioso sangue, a terra não clamaria pelo sangue do segundo Abel de toda a história. E se a terra não clamasse, ele não expiraria. E se ele não expirasse, ele não diria, Ter, Ter, Lês, Tai, está consumado. E se ele não houvesse consumado, ele não entregaria o seu espírito. E se ele não entregasse o seu espírito, ele não morreria. E se ele não morresse, o centurião não transpassaria o seu lado direito. E não sairia água e sangue. E se não saísse água e sangue, Deus não diria, Nasceu a minha igreja na face da terra. E se a igreja não houvesse nascido, ele não seria sepultado no sepulcro de José de Arimateia. E se ele não fosse sepultado, ele não receberia na porta do túmulo o selo do Império Romano. E se não houvesse posto o selo do Império Romano. Sábado, domingo pela manhã, lá vem as mulheres, Maria, para visitar o sepulcro. E quando ela chegou na porta do sepulcro, o anjo tinha removido o selo, retirado a pedra. E quando o anjo retirou a pedra, removeu o selo, ela entrou no sepulcro e viu os lençóis jogados no chão. O lenço dobrado à parte e o anjo sentado na tampa do túmulo, dizendo, Por que procura entre os mortos? Aquele que vive estar. Cata a mão de um vaso, cata a mão de um profeta. Segura na mão de um jovem, saculeja ele e diga, Deus permite a traição. Porque a traição te aproxima do propósito. Fala com a autoridade, Deus permite a traição. Porque a traição te aproxima. E não porquê? Porque aquilo que não te mata, meu filho, te fortalece. E aí E aí E aí Obrigado.